Boa tarde pessoal, estamos passando aqui em Seabra Bom, logo atrás ali pessoal, a gente ficou numa city party Por mais ou menos uns 20 minutos Acabamos de almoçar ali na beira da BR mesmo, num posto de gasolina ali Eu esqueci o nome do posto O dia é boa, viu? Carne seca É, era carne seca, a patroa que está falando aqui, carne seca, muito bom E não é carne de sol É, carne seca não, é carne de sol Deixa eu dar uma abastecida aqui, aproveitar Dá uma abastecida aqui Beleza galera, depois eu volto aí Abraço Abraço Abraço